Boa tarde, 1h48 ao vivo aqui de Rio Preto. E hoje, gente, a hora da verdade é dia do quê? A Praça do Povo. Mostra lá, Silvinho. A Praça do Povo é nossa. E, claro, você traz a sua demanda, aquele seu direito do consumidor que alguém não quer respeitar, faça igual a nossa amiga Liliana. Roda a vinheta, chama a nossa Praça, que a Liliana vai chegar hoje. Será que ela vai chegar com o carro dela? Roda a vinheta. Bom, gente, vocês estão vendo que a Liliana já guardou a moto dela, já guardou o capacete, e ela não está vindo de carro. Por que ela não está vindo de carro? Em 2016, ela comprou, já de segunda mão, um EcoSport, 2013, nova. E, após a compra, começou a sentir uma trepidação, não é, Liliana? E, infelizmente, ela, claro, procurou a oficina, por sua confiança, procurou a garagem, e agora nós vamos descobrir como está o encaminhamento. Será que esse câmbio tem garantia? Tudo bem, Liliana? Tudo joia, tudo bem. Quero te agradecer, estar aqui no seu horário de almoço, aqui na nossa praça. Conta pra gente, você comprou de uma garagem de particular? É, eu comprei de uma garagem, de uma concessionária, na verdade. E, logo que eu peguei o carro, eu senti essa trepidação. E eles levaram numa concessionária da marca do carro, e viram que o carro veio com defeito de fábrica, que seria o câmbio. Uma coisa importante, quem constatou, então, foi a oficina da própria garagem onde você comprou? É, eu comprei de uma outra marca, aí, como eles não mexiam com essa determinada marca, porque é multimarcas, então, eles pegaram e me encaminharam pra marca do carro. E chegou lá, eles realmente constataram que foi um defeito de fábrica, que o carro veio. Só que, porém, eles trocaram só uma única peça. Bom, só um minutinho, só pra vocês entenderem aí. A partir do momento que elas já têm essa relação de que foi um defeito de fabricação, a gente começa a mudar todos os prazos de garantia. Então, essa informação, se o defeito nasceu agora, ou é de fabricação, é ponto-chave. Mas continua lá, Liliana, e aí? Aí, eles relataram que tinha que trocar, como é um carro automático, eles relataram que tinha que trocar uma peça que chama embreagem. Aí, trocou essa peça em 2016. Porém, passou um tempo, o carro não ficou bom. Aí, nós levamos novamente, reclamamos. Só que, nesse meio prazo, a primeira concessionária que eu tinha levado, ela fechou. Aí, eu tive que levar pra uma outra, responsável pela marca. Só uma perguntinha. Quando voltou a dar o problema, já tinha passado mais de 90 dias daquele primeiro concerto? Já, já tinha passado. Só que aí, o defeito foi uma outra peça no câmbio também. Também no câmbio? Isso. Só que, assim, ao meu ver, se o câmbio já veio com defeito, eles tinham que ter trocado o câmbio, e não ir trocando peças cada vez que dava um defeito. Perfeito. Até porque aí, você, você aí de casa, gente, vão aprender junto com nós aqui. Essa garantia vai se renovando. Só que, vamos ver agora. Cadê a EcoSport? Está parada. Está parada em casa, porque ela não está funcionando, não dá ré, não consigo sair com ela. E há quanto tempo isso? Já faz duas semanas e meia que eu estou reclamando lá pra eles. E agora você está falando direto com a fábrica? Como é que está o seu diálogo lá? Então, eu, de imediato, eu levei pra concessionária. Eles pediram pra deixar o carro lá, que eles iam fazer uma avaliação no carro. Eu deixei. Passou-se dois dias, um dia e meio, me mandaram pelo meu WhatsApp um orçamento, dizendo que a Ford não tinha aprovado, porque tinha passado o prazo que é o que eles dão lá. Aí, eu questionei, falei, eu vou ligar então na Ford. Aí, liguei. Tanto é que eles nem tinham protocolo aberto. Olha, então, faltaram com a verdade. Faltaram com a verdade. Eu que abri o protocolo do defeito do meu carro, pelo 0800. Aí, eu abri o protocolo. Aí, sim, que a Ford ficou sabendo que meu carro estava na concessionária. Mas, mesmo assim, eles falaram que ia avaliar meu carro. Passou-se dois dias, eles não me retornaram, liguei novamente pra Ford. Aí, ela me passou que não tinha sido aprovado, que ele tinha feito análise. Eu falei assim, mas qual foi o análise? Qual o resultado dessa análise, né? Então, agora, como que eles podem dar um parecer se eles nem desmontaram o meu carro, não viram nada, não viram que defeito o carro tinha? Eles simplesmente falaram, não, não vamos aprovar. Me conta uma coisa aí. Como é que está a tua vida andando de moto? A gente sabe que motocicleta tem quem gosta, mas é arriscado, a gente sabe que é perigoso. E como é que está o dia a dia da família sem esse carro? É bem complicado, porque eu tenho uma pessoa doente em casa, né? Ele é acabado. É verdade. É. Então, assim, sempre precisa buscar alguma coisa. Então, quando ele interna, eu preciso sempre estar indo no hospital. Então, assim, é bem complicado. Bom, vamos sentar aqui no nosso banco da praça. Agora é a hora que nós vamos passar pra vocês aí de casa. E, Liana, olha só, nós temos que pensar aqui agora. Primeira coisa, isso é o chamado vício oculto. Por quê? É um motivo relacionado à fabricação. Então, você tem uma garantia, não mais só de 90 dias. São cinco anos a partir do momento que descobre o vício, o defeito. Se já passaram os 90 dias, o que modifica aí, gente? Porque o bem durável são 90 dias. O que se muda é só quem ela pode acionar. Dentro dos 90 dias, Liana, a gente podia acionar a garagem que te vendeu, a concessionária que te vendeu, e o fabricante. Ou os dois, a sua escolha. Passados os 90 dias, só o fabricante. Bom, já fica aqui uma bola preta pra concessionária que a conduta não tá legal. Sempre o consumidor tem que ter um documento por escrito, justificando todas as negativas. E você não teve esse documento, né? Não, eles se negaram a me dar. No dia que eu fui buscar o carro, eles se negaram a me dar. Eu falei assim, então eu quero que vocês relatam pra mim no papel o motivo de vocês não estar me aprovando o orçamento. Eles se negaram a me dar. Então, aí eu tô com um orçamento, inclusive, tem até uma coisa... Qual o valor do orçamento? Então, inclusive, tem uma coisa muito grave que eu achei. No primeiro orçamento que eles me mandaram, pelo WhatsApp, deu um valor. Quando eu fui retirar o carro, que eu falei pra eles, então, me dar o orçamento por escrito, eles me deram duas vezes o valor do que eles tinham me passado. Olha que interessante. Inflacionou. Eu não sabia que o WhatsApp inflacionava. É uma novidade essa. Leandro, o que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar da seguinte forma. Então, você de casa, vamos entender. Garantia não é só motor e câmbio. Isso é uma lenda. Nós precisamos modificar a mensagem pro consumidor. A garantia engloba tudo. Essas são peças não duráveis, peças de desgaste. Por exemplo, um escapamento que desgastou, um pneu que desgastou, uma pastilha de freio, isso não inclui na garantia. Mas todos os outros itens, parte elétrica, ar-condicionado, inclui sim na garantia. Claro, bateria também não inclui, porque é desgaste natural. No caso dela, você está garantida, porque ficou bem claro que é um vício oculto. Por quê? Os documentos que você guardou dessas manutenções que foram feitas, já prova o vício oculto. Portanto, a fabricante, e agora a coisa inverteu, agora você tem o direito desse conserto. Não dá mais, gente, aí que é interessante, para exigir um carro novo, um câmbio novo. Tem que ter o conserto. Se o conserto for um câmbio novo, vai ser dado um câmbio novo. Mas um carro novo ou o dinheiro de volta, é só dentro dos 90 dias. Portanto, os 90 dias, que serve, já passou, é só para duas coisinhas. Escolher acionar os dois, quem te vendeu e quem fabricou, e essa questão do consumidor após 30 dias, após a primeira tentativa de conserto, a coisa inverte. Volta o direito para o consumidor. Aí você escolhe, eu quero outro carro, eu quero dinheiro de volta, passou os 90 dias. Só que, como é um vício oculto, então você tem esse direito. Só que é um negócio, infelizmente, a conversa mole para o boi dormir é muito grande. É o empurra, empurra, ninguém quer se responsabilizar, né? Com certeza. Eu falei tanto com a concessionária quanto com o fabricante, e um joga para o outro e nada. Bom, produção, vamos acompanhar esse caso. Agora só propõe a nossa entidade, sem fins lucrativos, que tem essa parceria com o SBT, vai entrar no caso. Nossa produção também foi mencionada, a fabricante. Nós vamos te pedir depois no protocolo. Está aqui, né? Parece que você tem... Está aqui com os orçamentos. Está aqui com os orçamentos, certinho, tá? Posso mostrar de novo? Só para o pessoal ver aí que está tudo documentadinho. Quero te parabenizar como consumidora, porque você soube agir. Qual que é a sua profissão? Eu agora sou do lar. Eu fico cuidando do meu marido, que é doente. Olha a situação. Ela já está com uma questão familiar, está tendo que se desdobrar para cuidar do esposo. com certeza a renda foi prejudicada na família e esse pessoal ainda vem arrumar mais problemas. Vamos cumprir a lei, poxa vida. Mas olha, eu quero te agradecer. Liana, nós compramos a sua causa, vamos dizer assim. Nós vamos entrar e eu quero o retorno, gente. Vamos tentar na próxima terça-feira, se a gente traz uma notícia boa. Vamos entrar em contato com o fabricante, porque o direito está do lado do consumidor, pelos documentos que eu já vi, por tudo que ela contou para nós, é a boa fé presumida do consumidor. Obrigado, Liana. Obrigada, Liana. Qual que é o seu bairro? Vila Toninho. Vila Toninho, um abraço para todo mundo da Vila Toninho, para a Dona Joana que nos assiste sempre, a Clarice lá do Bazar, a gente conhece todo mundo ali, viu? Obrigado, Deus abençoe, viu? Obrigado. Obrigado por ter nos procurado aqui e semana que vem vocês, se Deus quiser, vão dar um retorno para ela, tá bom? Gente, agora é rapidão, vai e volta. Estou voltando lá para o estúdio, o helicóptero do tio Silvio Santos está me buscando aqui, é rapidão, viu? Vamos lá. Duas horas em ponto, cravado, redondinho, o WhatsApp do povo, gente. Vamos mandar, vira o telefoninho assim, manda seu vídeo, com a sua pergunta, com a sua denúncia, com a sua crítica, a sua opinião. E você que também é vítima desses estabelecimentos mal-sinados, que não respeitam a lei, manda para nós aqui, nossa produção está aqui só aguardando vocês para podermos trazer orientação. E lembre-se de uma coisa, se você trouxer o seu caso, você vai evitar que outras pessoas também sejam lesadas. Bom, e por falar em respeito ao consumidor, vocês sabem, anunciar aqui é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor. E hoje está aqui a Super Márcia, tudo bem, Marcinha? Boa tarde. Boa tarde, tudo jóia? Tem oferta para nós aí da Doctors? Temos sim. Manda ver então o que o povo quer saber. Olha só, a Doctors Cochões é indústria, por isso ela consegue fabricar produto com qualidade, e aquele preço que cabe no seu bolso. Olha só esse colchão, ele é o nosso campeão de venda, é o nosso resiste, é um colchão de espuma que corrige a postura e esse preço com essa qualidade ninguém tem. Ele está na medida de R$ 1,58 para R$ 1,98, 12 vezes R$ 1,79,90 no cartão. Então você que precisa trocar o seu colchão, essa promoção é somente essa semana, você não pode perder. Passe uma das nossas lojas, são quatro lojas em Rio Preto, uma em Mirassol, ou ligue no nosso WhatsApp aí, 017-997-09-0234, converse aí com o pessoal e passe uma das nossas lojas e corre, porque é somente essa semana. É, e o mais importante, é a loja de fábrica, então não vai ter problema de garantia, assistência técnica, e se der zebra, você manda aqui que não vai precisar disso, porque a anunciante nosso, a gente faz toda uma triagem, é gente correta, é gente certinha, viu? Um abraço pra toda a equipe lá. Obrigado, viu? Olha, você que acompanha A Hora da Verdade, ouviu falar daquela orientação, como daqui a pouco eu vou orientar sobre dívidas trabalhistas, tem o nosso portal do SBT, põe na tela aí, gente, o portal do SBT, você pode puxar lá no Facebook, fica o programa, vai ao vivo no Facebook, na hora, mas você pode procurar nas redes sociais, tá tudo postado, tem o dia do programa, e tem outras atrações lá do portal do SBT, que você acompanha, aquilo que a Mira disse, você não viu, não deu tempo, ficou sabendo, vai lá, portal do SBT, e o SBT é campeão de rede social, vocês já sabem disso, campeão de YouTube no Brasil, tá bom? E nosso WhatsApp do povo, roda aí, coloca na tela o WhatsApp do povo, hein, esse é o WhatsApp que funciona, você não está sendo ouvido, esse martelo vai bater do teu lado, tá bom? Aqui você é ouvido, essa câmera tem força, tem respeito e tem credibilidade, do SBT, o nosso canal da família. Bom, agora falar em credibilidade, observa o seguinte, o trabalhador trabalha, 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 faz sua parte, cumpre seus horários, depois o patrão não cumpre seus direitos, ainda bem que hoje é uma exceção, não é mais a regra, tá certo? A lei melhorou bem, e aí procura um advogado, um bom advogado, entra com uma ação trabalhista, hoje está bem mais rápido, hoje ações novas, mas as ações antigas não, não são digitais ainda, é aquela papelada, leva anos a fio, aí chega no final do processo, o trabalhador pega aquela sentença, imagina que isso aqui é uma sentença, ele vai lá, pendura na parede, bate o martelinho, ganhei a ação, mas cadê o cascaio? Cadê o dinheiro? Roda a matéria. Vai fazer mais de 100, probleminha técnico aí, mas veja bem gente, o que nós temos que entender? Não adianta, sabe um ditado antigo, mais vai num bom acordo, que uma boa demanda? Esse exemplo aqui, demonstra bem isso, porque o trabalhador, cria uma expectativa, e tem gente que inclusive, acha que vai aposentar, com o dinheiro da ação, então tem que tomar cuidado, para não ter exagero, se tem que entrar com a ação trabalhista, e não tiver fundamento, tem sucumbência, tem um monte de coisa, o que eu quero mostrar aqui hoje, é o caso de uma trabalhadora, que levou 13 anos, tocando um processo, e agora chegou no finalzinho, chegou a hora de receber, transformar em dinheiro, e aí você de casa, conhece sempre alguém, que ganhou, mas não levou, está pronta a matéria aí? Coloca aí gente, vamos lá. Vai fazer mais de 5 anos, que esta mulher, que prefere não ser identificada, está esperando para receber, a indenização, de uma ação trabalhista. Porque na época, eu fiquei muito doente, e eles pegou, e me mandou embora, eles não me pagou, o certo e o correto, aí foi para a ação, foi para a justiça, e o juiz decretou, que isso pagaria, essa quantia em dinheiro, só que até agora, esse dinheiro, nada. A dívida, atualizada em 2017, já ultrapassava 14 mil reais, uma indenização, por todos os danos, que a empresa causou, na ex-funcionária. Na época, eu tive diabetes, tive problema emocional, porque a moça, começou a me apavorar, dentro da empresa, me perturbar, e eu acabei entrando, até em depressão, as pessoas, não respeitam, as pessoas, entendeu? Eu até falei, reclamei para o meu pai, falei assim, pai, vou ao trabalho certinho, faço tudo certinho, a pessoa não respeita, te maltrata, te ofende com palavras, e às vezes, você tem que ficar calada, não tem como você debater. E justo, quando ela vê, a justiça sendo feita, sente que não é respeitada, enquanto isso, espera para receber, o que é dela de direito. E eu estou aguardando, porque eu estou precisando, desse dinheiro, para pagar o médico, de coluna, para pagar o médico, para comprar o remédio, para me pagar o médico, para entender meu coração, como é que está, porque, eu estou passando mal. É, agora eu quero ouvir, o advogado, que conduz essa ação, o advogado experiente, que vai poder nos dizer, qual foi o encaminhamento. Continue aí, gente. Ela ganhou o processo, a parte contrária, recorreu para o tribunal, o tribunal manteve, a sentença voltou, e aí entra na fase, que nós estamos, que é a fase de execução. E, durante muito tempo, procurou os bens, a reclamada, e por uma questão de ética, não vou falar o nome da pessoa, e agora conseguimos penhorar um apartamento de propriedade dela. E é normal que um processo demore mesmo. Há processos que demoram 7, 8, 10 anos. Por quê? Eles pesquisam, não há nenhum bem. Dentro de 1, 6, 7, 8 meses, eles fazem nova pesquisa. E muitas vezes, é interessante, o reclamado muitas vezes, o patrão, esquece que ele tem uma ação contra ele, e ele compra um bem. Aí o oficial vai, localiza esse bem, e efetua a penhora. Bom, está aí um advogado experiente, doutor Itamar, doutor Ibiraci. Agora vamos no seguinte. Primeiro que o cidadão tem que entender, e parar de culpar sempre o advogado. Ah, como é que eu sou advogado, e estou querendo agora defender minha classe? Não é isso, gente. Mas nós temos que entender, que a culpa nem sempre é do advogado. Tem sim profissionais, que não agem com zelo na condução da execução. Porque a execução, gente, é depois que acabou o processo. O que é acabar o processo, gente? Então tem aquela audiência, ouve todo mundo, depois tem recurso. Chega uma hora, que já acabaram todos os recursos, e desce o processo, como a gente fala aqui, ele desceu. Ele chega na comarca de origem, no caso aqui em Rio Preto, e aí vai apurar o valor. Qual que é o valor? Beleza. Apurou o valor, começa a chamar de execução. Tem advogado, que é lento, que é retardaruga. Demora. Mas a maioria dos advogados, até porque a maioria recebe por comissão, tem um percentual que vai de 20% a 30%, tem interesse também. Só que a maioria dos clientes tem uma linha de culpar o advogado. Ah, culpa do advogado. Nem sempre. Então vamos lá. Agora temos que tomar muito cuidado. Você que tem uma ação na justiça nessa fase. Atenção. Desde novembro de 2017, com a reforma trabalhista, agora tem um prazo da chamada prescrição intercorrente. O que que é isso? Todo mundo sabe que o trabalhador tem dois anos para protocolar uma ação. Quando ele protocola essa ação, ele pode pedir os direitos dos últimos cinco anos. Então, o prazo para o trabalhador entrar com uma ação são dois anos do dia que ele saiu, que foi dado baixa na carteira. Quando ele protocolar, só pode pedir dos últimos cinco. Até aí, tudo normal, a maioria já sabe disso. acontece que de novembro de 2017 para cá teve uma mudança. Se esse processo ficar mais de dois anos depois que acabou, depois que foi condenado, depois que virou uma execução, que virou um documento, tá certo? Mais de dois anos parado sem localizar bens, o advogado não localizou bens, esse processo pode ser, primeiramente, arquivado e depois extinto. O que é extinto? Acabou. Então, agora, não tem como mais ficar um processo pendurado, arrastando corrente, vinte anos. Então, você, trabalhador, principalmente, que tem uma dívida em andamento, aperta o seu advogado. Agora, como apertar esse advogado? Que jeito? Não é dar um abraço. Não é isso, não. Não é sair falando mal só do advogado. Ah, o advogado não fez. Não é aí. Vamos lá. Existem alguns institutos. Um exemplo, a fraude. O que é a fraude? A pessoa anda com um belo carrão, sai na coluna social, posta no Facebook, que tá lá na Zoropa, como diz o Caipira, tá na Zoropa, e aí, você puxa a capivara do caboclo, que ele não tem um par da roupa da água, um garfo pra puxar pro rabo. Junte todos esses elementos, que você mostra que ele tem uma vida abastada, tá? Tira duas fotos do carro que ele anda, só do carro que ele anda, ou da empresa que ele frequenta, que ele diz que é do parente. Mas principalmente o carro que ele anda. Pega o jornal, vai lá, tira uma foto, e o jornal decidir com esse carro. Tira na casa, tira na empresa, dali a pouco, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar com um incidente processual, o que que é isso? É um apenso, dentro do processo. Vai juntar todas essas provas, seu advogado vai falar pro juiz assim, Excelência, ó, lembra que ele falou que não tem nada? Porque o juiz faz um negócio, chama bloqueio em conta, chama Bacen, vai um bloqueio e tenta achar, bens imóveis, veículo, dinheiro, e não acha. Por que que não acha? Porque ele pôs no nome de quem? De um laranja. Quando você junta todas essas provas, e leva pro juiz, tira uma ficha daquele veículo, que mesmo não estando no nome dele, o juiz vai abrir um processo, e pode processar até criminalmente, o laranja também. Aí você consegue apertar, apertar o caboclo e receber. Então, gente, a dica mais importante, um diálogo com o seu advogado. Procure saber a vida, a vida dessa pessoa. O que ele tá fazendo da vida hoje? Esse seu devedor. Eu quero aqui hoje defender o trabalhador. Porque quando eu tenho que criticar a legislação trabalhista, que é exagerada, era, eu critico, mas quando eu tenho que defender o trabalhador, eu não posso perder a chance. e tá cheio de gente aí, gente. Eu fico doido da vida, com vários picaretas, que o nome aí ia se dar. O caboclo anda de carro novo, e não gosta de pagar os outros. Sabe? Isso eu tenho, isso realmente me irrita. Então, tem dúvida também? Manda pro meu WhatsApp do povo, aí que eu vou orientar melhor. Tá bom? Gente, o pessoal já mandou mensagem aí no WhatsApp do povo? Chama aí, coloca aí, coloca aí, coloca aí. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Guilherme Cardoso de Rio Preto. Qual o prazo que tenho pra entrar com uma ação trabalhista? É aquilo que eu respondi ali, Guilherme. Dois anos pra protocolar, e pode pedir os últimos cinco anos, tá bom? E agora eu expliquei esse probleminha aí, né? Essa novidade, que tem esses dois anos aí, que você, se não fizer nada, vai ser extinto. Agora tem o seguinte também, viu gente? Vem nome de quem tá em presa, nome de quem tá carro, tem que ficar atento. E ó, aquilo que o advogado falou, às vezes, o veiaco que não quer pagar, esqueceu e colocou no nome alguma coisa, tá? Tem mais pergunta aí, gente? Vamos ver, vamos ver o que o povo quer saber. A Thaís Costa de Rio Preto, quero saber qual é o prazo pra receber a indenização trabalhista, ela pode caducar? Perfeito, tá me em sintonia aí, Thaís. É isso que eu te expliquei, agora pode caducar, agora até dois anos. Então, e é aquilo que eu lhe disse, procura bem, ajuda esse senhor advogado, não adianta meter a boca no advogado, tem que se juntar. Agora também, se o senhor advogado for devagar também, tá? For ritmo tartaruga, aí também não resolve, né? Então, vamos ver também, tem uns caboclo aí também, que não vai nem empurrando, né? Então, vamos analisar aí as coisas aí, vamos olhar o processo como é que tá, tá cheio de advogado bom. Então, pega umas tartarugas aí, que eu vou contar pra vocês, viu? Bom, quem mais, gente? Tem um zap, da verdade, o whatsapp do povo, manda-se o videozinho, só um minutinho, deixa eu mostrar aqui, faz assim, telinha desse jeito, tá? Faz igual a Ellen Tabata de Silva, da Silva Souza, da minha querida Ipiguá, um abraço pra todo mundo, tio Fim, tio Serafim lá, seu Serafim lá de Ipiguá, viu? Um abraço pra ele. Vamos lá, Ellen, o que aconteceu com você, Ellen? Vamos ver. Bom dia, Jean, Paz de Deus. Nós efetuamos a compra de um carro, um Fiesta, 2013, né? No dia 19 de junho. No dia 20, foi feriado, e o carro veio a dar problema, né? Nós levamos no mecânico de nossa confiança, e ele disse que era cabeçote, nós levamos lá pra agência, no outro dia, no dia 21, falamos com o vendedor, e deixamos o carro na loja, né? Só que eu queria saber, qual que é o direito do consumidor referente à compra de carro? Nós podemos desistir da compra, tem um tempo pra isso, nós podemos fazer a troca desse carro por um outro carro, sem pagar mais nada por isso, porque tudo já foi feito, né? Já teve os juros do banco, tudo certinho, só, no caso, alterar, né? Pra outro carro. Ou a gente tem que aceitar a peça usada que ele colocar no carro, e se o carro vier a dar problema, a gente ter problemas futuros, né? Financeiramente, né? Porque hoje em dia é melhor você pagar R$ 1.200 num cabeçote novo, do que futuramente a gente ter que pagar uns R$ 5.000 pra poder arrumar o motor de um carro novo, né? Tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Tchau! Amém, a paz, que simpatia, né? Vamos lá então, vamos entender quais são os direitos. Primeiro ponto, essa questão que a garantia é só motor e câmbio, isso não existe. a garantia é pra todas as peças não sujeitas a desgaste natural. Desgaste natural? Bateria, pneu, escapamento, certo? Segundo ponto, a garantia, a garantia de 90 dias, o que ela compreende? Dentro desses 90 dias, você tem direito a primeiro, a conserto, da avaria, substituição. O Código de Defesa do Consumidor não deixa a gente escolher de plano, nós não podemos imediatamente já escolher o que eu quero, sou obrigado no prazo de até 30 dias, eu também não concordo, mas é o que está na lei, dar a chance da empresa consertar. Superado esse prazo ou feito esse conserto e não resolvido, inverte. Aí o consumidor pode escolher o que ele quiser. Quanto a você colocar peças, só o faça com a anuência do vendedor. Se você não fizer com a anuência com a concordância dele, você corre o risco de perder a garantia desse conserto, porque a garantia renova-se naquela peça que foi consertada. Legal? Acho que ficou bem claro, vamos fazer um programa só sobre isso, tá bom? A paz de Deus, muito obrigado pela audiência. e aí Legenda Adriana Zanotto